Eu estou passando só para te avisar que na próxima terça-feira, dia 25 de setembro, aqui no Clube Atlético Juventus, no Salão Nobre, vai acontecer um evento que se você trabalha na indústria, comércio, serviço ou é um profissional liberal, você não pode perder. Vão acontecer quatro rodadas, vai dar para você fazer muito network, muitos clientes em potencial lá vão estar presentes e também uma palestra com o professor Luiz Marins. Maiores informações, entra no site lerbr.com.br e saiba mais e faça a tua inscrição e vem participar. Você não pode ficar de fora, coloca isso como obrigação profissional sua, vai fazer muito bem para você e para a sua empresa, tá bom? Entra lá no site e saiba mais informações, não precisa ser da associação comercial, de rota nem nada, é para você mesmo, pode entrar lá e aproveita. Um evento muito legal aqui na Moca para você. Corre lá!